E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje eu tô fazendo um teste aqui com a solda MIG, né? E acabou ficando bom, então eu falei, vou mostrar pros amigos aí que realmente deu certo. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Eu fiz uma gambiarra, na verdade, né? Pra fazer solda, tá vendo? Dá uma garrafinha daquelas de cerveja, seja lá qual for aí, meio transparente, que deu uma fumaciada já aqui. Ela não vai durar muito, porque ela vai sujando aqui por dentro e depois você não vê mais. Mas dá pra executar bastante serviço, né? Vocês estão vendo, ó. Tem a fita crepe segurando aqui, eu cortei a garrafinha, cortei a boca pra ela encaixar aqui. Aqui, pessoal, muitos vão perguntar, pra que serve isso daí? Pessoal, por exemplo, ó, eu vou tá soldando, às vezes, um veículo debaixo do elevador, fazendo alguma solda ali, meio complicada. Então, se eu colocar essa tocha aqui, normalmente, essas faíscas caem tudo em cima da máscara. Às vezes pode entrar aqui. Você tem que se proteger bastante pra ela não te queimar. E com isso daqui, não, ó. Você vai ali, você pode deixar isso aqui até um pouco solto, ó lá. Necessitar dar uma encostadinha. Você encosta bem e consegue efetuar a solda sem espirrar muita aquela faísca te queimar tudo. Principalmente veículos que quebrou a frente ali, longarina, que você limpa ali pra fazer a solda e dentro fica aquela sujeira. E quando você vai soldar, a solda dá junto com aquela sujeira e joga tudo pra fora aquelas faíscas ali, né? E acaba te queimando. Então, o que isso daqui protege, né? Pra você soldar em cima, assim, ó. Ajuda que dá medo. Barbaridade, né? Então, é uma dica bem bacana lá. Porque, vamos supor que você vai soldar aqui, ó. Então, é uma dica bem bacana, pessoal. E também, por exemplo, às vezes você vai soldar alguma chapa dentro de algum veículo. Que o veículo esteja com a tapeçaria, né? Vamos supor que eu vou soldar essa chapa aqui dentro de um veículo lá. Freio de mão, alguma coisa, um pedal, né? Necessita soldar e você não quer forrar toda aquela tapeçaria, tirar tudo aquilo. Então, você coloca aqui, ó. Né? E encosta bem, regula aqui, ó. Né? Regula aqui pra dar altura boa, fechar bem. E aí, você consegue dar nos pontos de solda sem fazer com que essa faísca vá pegar no carpete, entre outras coisas. Então, ajuda, viu? Pode ser também garrafinha pet, ela vai aguentar um pouco também. Ela vai enrugando, né? Aqui é um vidro, ó. Né? Então, aqui aguenta bastante. Né? Então, é essa dica aí. Eu vou até ver se eu consigo soldar um aqui, pessoal. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. É... Eu vou estar simulando, né? Soldando no alto. Vocês vão ver que as faísca não vai cair sobre mim. Elas vão cair mais do lado ali, né? Independente, né? E sem falar que elas não voltam pra trás, né? Apesar que aqui é uma chapa, vamos dizer, limpa, né? Então, não vai espirrar tanto. Mas vai ser bacana. Fica vendo. Ó, pessoal. Eu tô bem em cima. Então, vocês podem ver. Não sei se deu pra ver aí que eu tava com a máscara. Né? A faísca até cai, né? É... Mas ela cai daqui pra lá, né? Então, se eu tô um pouquinho pra cá, ó. Ela não vem pra cá. Ela cai reto. Pode até cair reto aqui, né? Mas não me espirra aqui no rosto, né? Porque quando você vai soldar a longarina, que ela tem duas chapas encostadas no veículo, você limpa pro lado de fora. Mas dentro fica uma sujeira ali. E quando você dá a solda, espirra tudo em você. Aqui não espirrou tanto, porque aqui é uma peça limpa. Eu tô soldando. Né? Mas deu pra vocês visualizar. Quando solda sem aquilo ali, sempre respinda muito aqui no rosto. Queima. É complicado. Quem solda veículo debaixo do elevador é complicado. Principalmente você. Que às vezes não tem o elevador. Às vezes você deita debaixo do carro. Muita gente sabe isso aí. Coloca ali um papelão, uma coisa e vai. Né? Aquelas bolinhas caem no chão e te queima tudo. Então, aqui, ó. Ajuda demais. Um algo simples. Uma gambiarrinha. Né? Não dá trabalho de colocar aqui. É rápido, você passa uma fita crepe. Ou você mesmo segura com a mão, né? Porque aqui eu tô usando as duas mãos pra segurar. Mas se você quiser só encaixar aqui. Se a solda for rápido, você só encaixa a garrafinha aqui. Né? E aí você vai ali e já executa a solda. Baixa a máscara. Aí você segura uma mão, você segura a garrafinha. A outra você segura ali. Ou se não, você põe o dedo aqui, ó. Pra segurar a garrafinha. O outro dedo você aciona o gatilho. Né? Pra você controlar ali. Porque às vezes você tem que pôr a garrafinha mais pro alto. Mais pra baixo. Né? Então ajuda muito, pessoal. Essa garrafinha aqui na ponta da solda mígica. Né? É... Até mesmo, talvez, em eletrodos. Né? Dá também. Né? Dá também. Porque aí... Você vai colocar ali, pessoal. Em solda com eletrodo também. Né? Dá também, ó. Né? Você vai colocar aqui, ó. Ok? Ah, não tem a máquina mígica. Eu vou soldar algum objeto lá dentro do carro, lá. Né? Lá dentro do veículo, vai queimar, né? Então aí você põe o eletrodo aqui, ó. Né? Aí não precisa nem cortar o gargalo da garrafinha. Ó. Tá vendo, pessoal? Então espirra bem, bem pouco. Eu vou ligar aqui a minha máquina solda aqui com eletrodo pra vocês verem também. Vou ligar no inversorinho aqui, ó. Né? Estou soldando essas pecinhas aqui e eu vou aproveitar aqui e mostrar pra vocês. Né? Que dá também. Né? Com a máquina aqui, pessoal. Vamos ver se vai dar pra visualizar aqui. Né? Isso aqui é muito bom pra quem vai soldar com a elétrica também. Debaixo de veículo, né? Olha lá. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Vai dar. Se a câmera tá pra frente, eu não quero virar. Olha aí, pessoal. Vou simular soldando essa chapinha aqui, ó. Então você vai fazer isso aqui, ó. Vamos supor que tá dentro do carro lá, né? Vamos supor que essa parte suja aqui seria um carpete. Olha aí, ó. Eu já fiz muito isso aqui, pessoal. Né? A garrafinha suja um pouco, né? Porque o eletrodo, ele faz essa fumaça aqui. Mas você vai limpando. Eu fazia isso aqui quando ia soldar aqueles parafusos do freio de mão. Do Gol. Que arrancava, né? E às vezes o veículo é meio barato. Um carro mais fraquinho. E para você retirar todo aquele carpete para executar essa soldagem, ficava caro para o cliente. Então eu falava para ele, ó. Eu posso fazer dessa forma. Eu só abria ali, ponhava e conseguia ir dando os pontos de solda. Ia limpando aqui. Porque na época eu só tinha a solda elétrica aí com o eletrodo. Né? Então eu consegui ir fazendo. Eu era a garrafinha pet mesmo. Consegui executar ali a soldagem. Tinha vez que eu passava um pouquinho de óleo com o dedo aqui dentro da garrafinha pet. Para não grudar essa fumaça aqui, né? Então aí eu conseguia, entendeu pessoal? Passa um óleozinho aqui de motor. Na garrafinha pet. Né? E aí eu ia ponhando. Porque aí a faísca não espalhava. Só caía meio que ali. Você dava uma molhava ali um pouquinho com o litro. Você soldava. Você precisa arrancar banco de carro. Porque aí ia ficar caro para o cliente. Às vezes um simples cordão de solda. Você teria que cobrar 100, 120 reais. Você tinha que tirar carpete, banco. Assim não. Assim você cobrava até os 30 conto ali. Era rapidinho. Já soldava, né? E já ganhava dinheiro rápido. Né? Então essa é a dica bacana. Né? É algo simples. Mas que ajuda. Às vezes muitos podem pensar que é gambiarra pessoal. É, gambiarra bacana. Mas com o eletrodo não tem como você prender aqui no eletrodo. Não é porque o eletrodo ele vai consumindo. Né? Lógico. Você vai entender. Então você tem que segurar. Você tem que usar as duas mãos. Na mig já dá para prender. Né? Você coloca a fita crepe. Qualquer outra coisa aqui. Né? E prende. Né pessoal? Essas garrafinhas de vidro tem que cortar a boquinha dela. Porque senão não entra aqui na tocha da mig. Né? Que nessa aqui eu cortei. Aqui eu não passei nenhum óleo. A hora que eu fui soldar com o eletrodo. Fumaça e tudo. Com a mig dá. Mas a mig você pode passar óleo também. Porque as bolinhas não vão colar dentro da garrafinha. Né? A garrafinha dura um tempão. Né? Mesmo que for plástico. Ou for qualquer outra coisa. É mais bacana também. Né pessoal? Então foi uma dica simples aí. Né? Mas que dá certo. Né? Dá certo e fica muito bom. Beleza então pessoal. Gostou do vídeo? Não se esqueça. Larga aquele likeão aí nervoso. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo meus amigos. Fiquem com Deus. Tchau. Fui.